Se eu dissesse para você que você pode abrir um negócio próprio sem risco nenhum e que possa ter altíssima lucratividade, o que você diria para mim? É bom demais para ser verdade, né? Pois bem, mas é bom demais mesmo para ser verdade. Não existe negócio que não tenha risco nenhum, senão as coisas serão muito fáceis. Então, o que você tem que levar em consideração quando você vai montar o seu negócio próprio? Você precisa analisar até que ponto você está disposto a correr certos riscos. É claro que, apesar de não existir um negócio que não tenha risco nenhum, mas existem negócios que são muito mais arriscados do que outros. Por exemplo, alguns negócios vão exigir que você faça autoinvestimento e esse autoinvestimento pode simplesmente naufragar. É muito comum pessoas que montam uma empresa e acabam investindo valores altíssimos naquele negócio, acabam, depois de algum tempo, perdendo aquela empresa ou acabam tendo que fechar aquela empresa. Ou muitas vezes sequer conseguem fechar e acabam tendo um problema significativo nas costas por conta de dívidas que foram geradas por aquele negócio. Então, antes de você entrar num negócio novo, é importante que você conheça de fato o que você está entrando. E você avalie claramente quais são as possibilidades desse negócio de fato dar resultado. De modo geral, a sobrevivência das empresas no Brasil é muito difícil, mas grande parte desses problemas da sobrevivência estão relacionados com aspectos da gestão do negócio em si. Então, se você, por exemplo, for um bom gestor, você vai ter melhores resultados na sobrevivência desse seu negócio e na lucratividade ao longo prazo desse negócio. Agora, você imaginar que existe um negócio que não vai ter risco nenhum, isso na verdade não existe. Então, se alguém disser isso pra você, muito cuidado, porque na verdade talvez a pessoa tenha outros interesses por trás disso. Por exemplo, um franqueador talvez passe somente os aspectos positivos de um determinado negócio. Um negócio na qual ele possui e que ele tem interesse de ter franqueados para esse negócio. Agora, mesmo negócios consolidados, existem aspectos que podem dar errado. Mesmo grandes franquias, nós temos observado nos últimos anos, muitas delas acabaram fechando. E eram negócios que durante muito tempo foram vistos como sendo promissores. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração. Então, não se engane ao montar um negócio próprio. Agora, também é importante que você busque a orientação de pessoas que possam te ajudar em relação a isso. E normalmente essas pessoas, elas estão disponíveis. Então, ao fazer pesquisas sobre pessoas que ajudam outras empresas em determinados nichos de mercado, por exemplo, pessoas que conhecem determinados sistemas de franquia, ou pessoas que conhecem determinados segmentos de mercado, tudo isso vai ajudar você para que você possa, por exemplo, ter uma orientação melhor de pessoas que estão, inclusive, apartadas do negócio em si. Você pedir, por exemplo, para a ajuda de um consultor que está ligado àquela empresa, aquele negócio em si talvez não seja muito atraente para você, pois aquela pessoa pode, então, tender a te passar informações mais positivas do que informações realistas, desculpa, com relação ao seu negócio. Tá bom? Pense bem, você pode ser muito bem sucedido como empresário. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado.